Ela me deixou assim, com o dedo machucado e a mão cheia de calo Pensei que não fosse aguentar, mas hoje confesso Eu estou apaixonado, literalmente dobrado como um fio E quem não viu, o esforço que eu tive e eu fiz por merecer você Agora que encontrei o que procuro, o papel, o fio mais duro Eu vou dobrar, bem vagarosamente E depois acreditar, fazer limar, a placa combatente Vou pedir radiografia, com safalometria Desfrutar maravilhosa energia, com uma ortodontia E se eu não fosse tão sério, esse nosso caso de amor não ia durar A flor que brotou, nosso lance, foi um botão de lance Que se abriu, com uma placa expansora Eu te chamei pra namorar Pensei pra ti essa canção Você corrigiu minha derrocação E agora, não quero só ficar Vai embora, não vai embora Eu quero muito fio pra dobrar Oh, 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 devagar na mente E depois acreditar, fazer limar, a placa combatente Vou pedir radiografia, com safalometria Desfrutar maravilhosa energia Com a ortodontia Até a próxima Obrigado.